Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom gente, hoje eu vim aqui testar com vocês um produto da China que é uma máscara facial de lama anti-envelhecimento lama do mar, gente mas ela tem um segredinho que é uma máscara magnética essa máscara aqui que eu vou testar aqui junto com vocês e é uma máscara muito interessante eu falei assim, por que não comprar e fazer o teste com vocês pra ver se funciona? é mais uma daquelas curiosidades e coisas estranhas que só existem aqui na Ásia bom, essa máscara aqui, ela é lá do site Neochique e se você gostou dela, eu vou deixar na descrição desse vídeo também tem cupom de desconto pra vocês antes de você começar a assistir esse vídeo eu vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever aqui no canal e apertar o sininho de notificações e também antes de mostrar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês passo a passo como você fazer compra na internet porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo abrir o seu cadastro é bem simples e fácil de fazer eu vou ensinar pra vocês aí o passo a passo de como você fazer o seu cadastro e a sua comprinha lá no site da Neochique, tá bom? então você entrando na Neochique, você vem direto aqui ó e seleciona o seu país, a moeda pra você saber quanto que você vai pagar na sua mercadoria o segundo passo pra facilitar pra vocês, que é esse aqui que eu mostrei aí você pega e o terceiro passo, aqui tem as opções do que você quer comprar tem roupa, vestido, camiseta, acessórios de casa bom, selecionei essa blusa aqui pra mostrar pra vocês aí você seleciona aqui o tamanho da sua peça que você quer também tem a cor e aqui também na descrição tem tudo especificando o que que essa roupa, como que ela é, né? aí depois que você selecionar o tamanho que fica aqui ó você seleciona o seu tamanho tá? pra facilitar aí a sua medida e aí o próximo passo você vem e clica aqui e vai direto pra sacolinha ó, aí depois que você entrou na sacolinha você vem aqui ó tem um cupom de desconto, tá? e você tem essas opções aqui pra você tá escolhendo como pagar aí depois você seleciona o seu endereço pra ir pra sua casa coloca aí seus dados e seleciona a forma de pagamento que você quer e o modo de envio você também seleciona porque cada item é uma forma de envio, tá bom? bom, vocês viram como que é simples e fácil de fazer a sua compra lá no site da Neochique? eu espero ter ajudado todos vocês então vamos a esta máscara aqui, gente que eu tô louca pra testar ela, tá? ela chegou pra mim e vamos ver como que funciona e se é divertida, né? essa máscara facial ela é uma máscara anti-envelhecimento que ela vai hidratar, clarear sua pele e também ela é uma máscara facial de lama do mar, tá bom? então vamos ver se ela vai cuidar bem da minha pele e se esse imã vai funcionar mesmo eu não sei o que tem de diferente aqui mas, ó, vem aqui o imãzinho que é tipo um carimbo é super pesadinho o meu, viu? ele é bem pesadinho e aqui tá a máscara a minha máscara é essa daqui, ó e a marca dela é Decher Decher tá aqui, ó, Decher Group bom, a minha máscara ela não veio nem os papelzinho que tá escrito aqui no site aqui na descrição que é a máscara de imã, né? lama mineral com aloe vera aí tá explicando limpe a sua pele com leite de limpeza primeiro limpe a pele e seque pegue a quantidade adequada dizendo que você com a sua pele limpa já laveu meu rosto já tá bem limpinho você aplica a máscara e deixa agir de 10 a 15 minutos em silêncio tá escrito aqui depois de deixar agir de 10 a 15 minutos que nós vamos pegar e retirar essa máscara com imã vou usar aqueles tichuzinhos que nós usamos aqui no Japão e a minha também não veio pincel eu não sei o que aconteceu mas não veio nada disso olha ela não tem muito cheiro não mas ela é uma lama escura tipo assim quase preta, né? um cinza e eu vou aplicar no meu rosto ó, bem escura eu vou aplicar com esse pincel mesmo vamos aplicar bom, gente já passou os 10 minutinhos e agora vamos retirar essa máscara depois que retirar vamos ver o que tem de diferente aqui e ver se é interessante bom, até agora eu tô gostando muito dela eu achei assim bem diferente essa máscara eu já testei uma máscara aqui que ela borbulha toda a cara e agora eu vim testar essa que você retira com imã vamos lá começar bom, não precisa você passar na pele eu coloquei aqui o papelzinho e vamos ver se vai tirar ela tira ela tira gente, olha que legal meu Deus olha que isso parece flocos de gelo e tira olha 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 aqui gente que interessante eu tô impressionada o que será que tem nessa máscara que ela retira, né com com imã olha só e olha o meu não ficou marcado a minha pele assim por trás tem como ela contém o aloe vera o óleo de babosa ela tem óleo de babosa então ela deixou bem hidratada aqui abaixo tá vendo ela tem um poder milagroso porque nunca vi isso na minha vida eu tô impressionada juro eu vou trocar o papelzinho essa máscara fica super pesada em cima do imã olha só gente que diferente nossa cada coisa que as pessoas inventam gente eu tava aqui terminando de tirar terminando de tirar e eu pensei assim eu fui ali na cozinha e peguei um imã de geladeira esse aqui que é um olho turco e eu falei vou ver se dá pra tirar com esse imã também assim eu não sinto nada tá ai meleia aqui mas eu vou fazer o teste com o imã de geladeira pra ver se dá certo peraí gente não saiu nada tô tentando pôr bem perto não puxa eu acho que o imã deles esse imã aqui ele tem alguma coisa aqui dentro algum tipo de imã diferente que faz que saia porque olha ó tá vendo você vai passando sai é muito interessante eu acabei de tirar toda essa máscara usando o imã vocês viram também que eu tentei usar o imã normal e não deu certo então eu acredito que dentro desse imã tem alguma coisa diferente que faz toda essa máscara puxar eu vou tá retirando agora lavando o meu rosto olha só como que ficou eu retirei com todo o imã gente mas também compensação olha o tanto de papel que eu usei pra tá tirando toda essa máscara eu acabei de lavar o meu rosto retirei toda aquela máscara e assim gostei dela achei ela muito interessante porque além dela cuidar da nossa pele é uma máscara anti envelhecimento e também ela contém aloe vera eu gostei bastante por ela ter aloe vera ela vai hidratar muito bem minha pele eu queria só saber qual é a fórmula que com o imã ela retira tudo né gostei bastante dessa ideia essa criatividade e assim eu lavei o meu rosto agora e sempre faço essa máscara à noite se você comprar a mesma marca que eu comprei eu cheguei a ver vários vídeos mas eu não reparei se era a mesma máscara tá pelo menos o meu rosto não ficou verde como alguns vídeos que eu assisti não sei se foi a mesma marca mas assim hidratou até muito só que assim eu tomei um pouco na dúvida porque ela ficou muito pegajosa parece que eu passei um mel na cara de tão grudenta que ficou mas eu acredito que se você fazer essa máscara lavar o seu rosto e ir dormir no outro dia você vai ter uma pele muito melhor ainda com a minha pele tá muito pegajosa eu acredito que no outro dia sua pele vai tá maravilhosa e todo esse efeito todas essas propriedades da lama e também da aloe vera vai entrar na sua pele vai te trazer uma pele bem melhor né eu acredito que deve ter sido isso a intenção de quem criou essa máscara gente gostei de testar foi uma experiência maravilhosa muito interessantíssima gostei muito achei muito interessante e eu espero que vocês tenham gostado de me ver testando essa máscara lá da China vou deixar aqui pra vocês o link na descrição do vídeo com cupom de desconto lá do site da Nelchic e eu espero também que vocês tenham gostado deixa o seu comentário aqui que é muito importante vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram porque logo logo eu vou começar a fazer vídeos lá no Instagram principalmente com dicas de beleza de cosméticos do Japão e coisas mais também ainda não sei eu estou ensaiando aqui pra ver o que eu vou postar por lá mas vão lá me seguir no Instagram pra gente estar sempre ligadinho também vocês estar sempre vendo o que eu estou aprontando aqui no Japão tá bom? bom meus amores é isso aí eu espero que vocês tenham gostado deixa o seu gostei que é muito importante compartilha esse vídeo com as suas amigas amigos e amigas a vim conhecer esse canal Flor do Oriente que dá um monte de dicas e vlogs um monte de coisas aqui pra vocês tá bom? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau